Santos do dia 29 de setembro, São Miguel, São Gabriel e São Rafael Sejam bem-vindos ao canal Orações Diárias, diariamente oramos por todos os nossos inscritos e nossos membros, que Deus Pai Todo-Poderoso, em Maria Santíssima vos abençoem agora e para sempre, amém. Oração de São Miguel Arcanjo Meus filhos e familiares Guardai meu trabalho, meus negócios e meus bens Trazei a paz e a harmonia São Miguel Arcanjo Defendei-nos neste combate Cobri-nos com o vosso escudo contra os engustes e ciladas do demônio Instante e humildemente vos pedimos, que Deus sobre ele impere e vós, príncipe da milícia celeste, com esse poder divino, precipitai no inferno a Satanás e aos outros espíritos malignos que vagueiam pelo mundo para a perdição das almas. Amém. Oração de São Gabriel São Gabriel Juntamente com Maria, nossa Mãe, possamos dar glória e louvor ao Senhor Que nós também possamos irradiar o amor de Deus para os outros por nossos atos exemplares Ó, São Gabriel, dê-nos a graça de nos representar perante a Deus Pai os nossos pedidos por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor, juntamente com o Espírito Santo para todos sempre. Amém. Oração de São Rafael Oração de São Rafael Arcanjo Glorioso Arcanjo São Rafael, que vos dignastes tornar a aparência de um simples viajante para vos fazer o protetor do jovem Tobias Ensinei-nos a viver sobrenaturalmente elevando sem cessar nossas almas, acima das coisas terrenas Vinde em nosso socorro no momento das tentações e ajudai-nos a afastar de nossas almas e de nossos trabalhos todas as influências do inferno Ensinei-nos a viver neste espírito de fé que sabe reconhecer a misericórdia divina em todas as provações e as utilizar para a salvação de nossas almas Obtende-nos a graça de uma inteira conformidade à vontade divina, seja que ela nos conceda a cura dos nossos males ou que recuse o que lhe pedimos São Rafael o guia protetor e companheiro de Tobias, dirigi-nos no caminho da salvação, preservai-nos de todo o perigo e conduzi-nos ao céu São Rafael Arcanjo, rogai por nós, amém Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venanoso vosso reino, seja feita vosa vontade assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dá e hoje, perdoai-nos as nossas ofensas assim como nos perdoamos a quem nos tem ofendido E nao nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, amém Irmãs e irmãos, roguemos a Deus que ouça os nossos pedidos e nos atenda, pelo Santo Padre, o Papa, nossos bispos e todo o clero Com todo o povo confiado a seus cuidados, pela paz no mundo, pelo Brasil e todos que trabalham e cuidam do bem comum Pelos doentes, pelas crianças e idosos, pelos viajantes, pelos que se sentem abandonados Por nossa comunidade, reunida com fé e devoção, no amor e temor de Deus, pelos homens e mulheres que consagram sua vida em favor do reino de Deus Pelos pedidos de todos que oram conosco, por nosso canal, nossos inscritos, nossos membros, nossas irmãs oradoras, e todos os nossos entes queridos Possam agradar-vos, ó Deus, as preces de vossa igreja, para que recebam por vossa misericórdia o que por nossos méritos não ousamos esperar Por Cristo, nosso Senhor, amém Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e para sempre, amém Fique conosco em oração, deixando seu like e se inscrevendo em nosso canal Que o Senhor te abençoe agora e para sempre, amém